Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos fazer o vestido princesinha. Confira agora a lista de materiais. Bem, já finalizei o meu passafita em volta de toda a carreira. Nós temos no total, em volta de toda a base, 62 pontos altos duplos. Aqui, vocês podem ver que o nosso vestidinho já começa a ganhar formato. Vamos começar agora a base da sainha, o ponto da saia do vestido. Então, aqui, nós fazemos um ponto baixíssimo só pra ficar dentro desse primeiro intervalo de correntes. Faço três correntinhas que eu conto como o primeiro ponto alto. E mais dois pontos altos. Fiquei com o meu primeiro bloco de três pontos altos. Duas correntes, pulo um intervalo, vou no próximo. Faço novamente três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo o próximo intervalo, vou para o próximo. Trabalho novamente, mais um bloquinho, três pontos altos. Faço as duas correntinhas. Vamos seguir esse mesmo processo em volta de toda a carreira. Os blocos de três pontos altos, duas correntinhas entre eles. Sempre lembrando, um intervalo de correntes eu pulo, no próximo eu faço o bloco. Em volta de toda a carreira, como vocês estão vendo aqui já no início. Eu volto dando continuidade, montando a segunda carreira da base da sainha do vestido. Finalizada a carreira, caminho em ponto baixíssimo até chegar ao intervalo de correntes. Vamos trabalhar um leque, subo três correntinhas e faço mais um ponto alto, ficando com dois pontos altos. Duas correntes e mais dois pontos altos. Formei o meu primeiro leque. Faço três correntinhas. Próximo intervalo de correntes, repito o mesmo processo. Faço dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Faço três correntinhas, vou para o próximo intervalo de correntes e novamente, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço sempre com três correntinhas entre um leque e outro. Dessa forma, vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Finalizamos a primeira carreira da base, na parte de baixo do vestido. E olha só como que ele já vai começando a franzir. Nós vamos trabalhar essa base por mais nove carreiras, exatamente igual. Venho aqui no centro do leque e vou trabalhar leque sobre leque, com três correntinhas entre eles. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Três correntinhas e vou para o próximo leque. Dessa forma, por mais nove carreiras, quando eu completar as dez, volto mostrando em detalhes para vocês. E começamos, então, a fazer o desenho do ponto, abrindo ainda mais a saia do vestido. Com as dez carreiras finalizadas, olha só que fofinho que está o nosso vestidinho. A saia é bem franzidinha, onde finalizamos as dez carreiras. Agora, eu vou iniciar mais um desenho do ponto e irmos até concluirmos toda a sainha. Vamos trabalhar fazendo sete correntinhas e um ponto alto. Montei um ponto V, faço duas correntes e dois pontos altos entre um leque e outro. Duas correntes e sobre o leque, dentro do leque, trabalho um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Novamente, duas correntinhas e dentro do leque, trabalho um ponto alto, três correntes e mais um ponto alto. Dessa forma, vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Finalizada a primeira carreira desse trabalhado, vamos agora, dando continuidade. Um ponto baixíssimo dentro do primeiro V, e eu trabalho sete pontos altos. Contando as três correntinhas iniciais, já como um ponto. Então, temos quatro, cinco, seis, e sete. Fiz os sete pontinhos, faço duas correntes e trabalho sobre o ponto alto, um ponto alto pra cada um dos dois. Dois, duas correntes e estamos novamente no V, onde trabalho, mais uma vez, os sete pontos altos. Então, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Fiz os sete, duas correntinhas e sobre o bloquinho de dois pontos altos da carreira anterior, trabalho novamente, dois pontos altos. Dessa forma, vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Eu vou finalizar a minha carreira, volto mostrando como ficou e dando continuidade. Finalizada toda a carreira, vamos iniciar a próxima, onde vamos repetir o mesmo processo. Vamos trabalhar aqui os sete pontos altos, ponto alto sobre ponto alto da carreira anterior, até formar o bloquinho. Faço duas correntinhas e sobre o bloquinho de dois pontos altos, também trabalhamos um ponto alto pra cada um dos dois. Fiz os dois pontos altos, duas correntes e vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até completar o bloco com sete pontos altos, como na carreira anterior. E dessa forma, vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Eu volto mostrando como está o nosso vestidinho até agora e dando continuidade ao trabalhado. Finalizei a carreira e já iniciei a próxima, onde vamos trabalhar os pontos puff. Então, faço duas correntinhas, esse bloquinho de dois pontos altos que tá aqui no meio, ele continua. No primeiro ponto do bloco de sete pontos altos, faço metade do meu ponto alto e deixo na agulha, não fecho, não termino o ponto. Novamente, faço metade do meu ponto alto e deixo na agulha. Novamente, metade do meu ponto alto, deixo na agulha e mais uma vez, metade do meu ponto alto e deixo na agulha. Então, temos um, dois, três, quatro pontos altos. Fecho todos de uma única vez. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um ponto da carreira de base e na próxima vamos fazer outro ponto puff. metade do meu ponto alto e deixo na agulha, metade do meu ponto alto e deixo na agulha, metade do meu ponto alto e deixo na agulha. Fiquei com os quatro pontos, um, dois, três, quatro. Fecho todos de uma única vez. Novamente, três correntinhas. Pulo um ponto da carreira de base e no próximo vamos trabalhar novamente um ponto puff. Faço quatro pontos altos pela metade, deixo na agulha sem finalizar o ponto e pego todas as laçadinhas de uma vez só. Três correntinhas, pulo um ponto da carreira de base e já estamos no último ponto do bloquinho com os sete pontos altos. Faço novamente quatro pontos altos. Finalizei os quatro puffs. Faço duas correntinhas. O bloquinho dos dois pontos altos, ele fica exatamente igual às carreiras anteriores. Duas correntinhas e no próximo bloco dos sete pontos altos, inicio o mesmo trabalhado que fizemos aqui. Ponto puff, três correntes, ponto puff, três correntes, ponto puff, três correntes. E finalizo com um ponto puff, os quatro puffs, sempre pulando um pontinho lá da carreira de base, em volta de toda a carreira. Finalizamos mais uma carreirinha, a carreira dos pontos puffs. Agora, nós vamos trabalhar os pontos Vs em cima do puff, igual vocês estão vendo aqui. Como fazemos onde temos o bloquinho de dois pontos altos, continuamos com os dois pontos altos. Em cima do ponto puff, nós vamos trabalhar um ponto Vs, só que eu não faço correntinha igual a gente vinha fazendo antes nas carreiras anteriores. Então, eu faço um ponto alto, três correntes, aqui dentro do puff, fiz na correntinha, mas é dentro. Então, olha lá. Dentro do puff, um ponto alto, três correntes e mais um ponto alto. Novamente, dentro do próximo puff, mais um V, um ponto alto, três correntes e mais um ponto alto. Novamente, o próximo puff, um ponto alto, três correntes e mais um ponto alto. Dentro do próximo, um ponto alto, três correntes e mais um ponto alto. Sobre o bloco de dois pontos altos, faço dois pontos altos. Notem que passando de um ponto V lá pro outro, antes e depois do bloquinho de dois, nós não temos corrente nessa carreira. Então, vamos trabalhar dessa forma, em volta de toda a nossa carreira. Carreira finalizada, em volta de toda a base do vestidinho, e eu já comecei a carreira de acabamento. Como nós vamos fazer? Eu tenho aqui os quatro Vs. Um, dois, três e quatro. Em cada bico destes, nós temos quatro Vs, separados por um bloco de dois pontos altos. Então, eu pulo o primeiro V, e no segundo, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Faço três correntinhas, prendo com um ponto baixíssimo. Novamente, três correntinhas, prendo com um baixíssimo. E mais uma vez, três correntinhas, e prendo com um ponto baixíssimo. Formei três picôs na pontinha pra formar o biquinho, ó. Agora, faço mais três pontos altos pra ficar igual ao outro lado. Olha só, três pontos altos, três picôs e três pontos altos. Faço no próximo V, sem fazer correntinhas novamente. Três pontos altos, três picôs... E mais três pontos altos. Como nós pulamos o primeiro V, nós também, ó, pulamos o primeiro, nós vamos pular o último. Pra que fique igual dos dois lados. Pulei o primeiro, vou pular o último. Faço três correntes. E venho aqui, antes dos dois pontos altos, prendo com um ponto baixo. Entre os dois pontos baixos, os dois pontos altos da carreira anterior, faço um ponto baixo. Nesse segundo ponto baixo, faço os três picôs. Fiz os três picôs, após os dois pontos altos, faço mais um ponto baixo. Ficando com três pontos baixos, e no pontinho baixo central, faço os três picôs. Novamente, três correntinhas. Vejam só como a gente trabalha só com a contagem de três. Pulo o primeiro, venho no segundo, e começo novamente a montar o bico. Três pontos altos, três picôs, e três pontos altos. Novamente, no próximo V da carreira anterior, três pontos altos, três picôs, e três pontos altos. Depois que eu fiz os dois biquinhos, faço três correntes, e vou trabalhar aqui sobre os dois pontos altos, o bloquinho de dois pontos altos. Faço um ponto baixo, entre os dois pontinhos, mais um ponto baixo, e os três picôs. E depois dos dois pontos altos, mais um pontinho baixo. Ficando com três pontos baixos, três picôs. E assim, a gente vai dar a volta em toda a base do vestidinho. Nós vamos deixar essa parte da saia do vestidinho finalizada, pra depois trabalharmos as mangas. Bem, pessoal, aqui eu volto mostrando pra vocês como está o nosso vestidinho até agora, com a sainha já finalizada. Agora, vamos trabalhar o acabamento das manguinhas, pra depois trabalharmos a gola. Bem, como as manguinhas são iguais de um lado e do outro, eu já fiz um lado, pra que vocês possam ver como vai ficar depois de prontinha. Então, olha só que delicadeza, uma manguinha curta, só que ao mesmo tempo dá uma graça aqui, deixa o nosso vestido ainda mais bonitinho. Pra começar aqui do outro lado, então, nós vamos trabalhar, pego aqui dentro, aqui da divisão da manguinha, prendo com um ponto baixo e faço quatro correntinhas. Duas laçadinhas na agulha, pulo um pontinho da carreira de base e no próximo faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, duas laçadinhas na agulha, pulo um ponto da carreira de base e no próximo faço um ponto alto duplo. E dessa forma, vamos trabalhar em volta de toda a abertura da manguinha, percorrendo toda a carreira e eu volto pra fechar essa parte embaixo do bracinho junto com vocês. Nós teremos no total, contando com as correntinhas iniciais, 26 pontos altos duplos. Bem, já contornei toda a volta, um ponto alto duplo, uma correntinha. Faço uma correntinha e agora eu vou fechar aqui embaixo do bracinho. Então, nessa parte eu faço só um ponto alto duplo, ó, eu pego bem no meio aqui e nós fechamos completando os 26 pontos altos duplos. Faço uma correntinha e fecho lá no primeiro que fizemos. Então, ele fica com um espaçamento maior aqui embaixo, mas é assim mesmo pra dar os 26 pontos. Agora, nós vamos trabalhar já a segunda carreira da manguinha. Então, como eu faço? Venho aqui dentro do primeiro intervalo, faço uma, duas, três correntinhas. Mais dois pontos altos, pra que nós possamos completar o nosso primeiro bloquinho com três pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo um intervalo, vou para o próximo. Faço novamente três pontos altos. Completei o bloquinho, faço duas correntinhas, pulo um ponto da carreira de base, aqui um intervalo, ó, e vou lá no próximo. Faço novamente três pontos altos. Então, o que nós vamos fazer? Bloquinho de três pontos altos, duas correntes. Pulo um intervalo, vou para o próximo, faço bloquinho. Pulo um intervalo, vou para o próximo, faço bloquinho. Em volta de toda a circunferência da manga. Finalizei a carreira. Vamos trabalhar agora a última carreira da manga, o acabamento. Caminho com ponto baixíssimo, até ficar dentro do primeiro intervalo de correntes. Subo três correntinhas, que eu conto como um ponto alto, faço mais um ponto alto. Vamos trabalhar o leque com dois picôs no centro. Faço duas correntinhas, prendo três correntinhas e prendo com um baixíssimo. Formei o primeiro picô. Novamente, três correntinhas, prendo com um baixíssimo. Formei o segundo picô. Faço mais dois pontos altos. Fiz os dois, vou para o próximo intervalo de correntinhas e faço novamente dois pontos altos. Três correntinhas, fecho com um baixíssimo, formando o primeiro picô. Três correntinhas, fecho com um baixíssimo, formando o segundo picô. Faço dois pontos altos. Próximo intervalo, novamente, dois pontos altos, dois picôs e dois pontos altos. Dessa forma, em volta de toda a carreira. Eu volto mostrando a manguinha já finalizada e vamos iniciar o acabamento final na golinha, na parte de cima, onde vamos fazer a gola do vestidinho. Aqui, com as duas manguinhas finalizadas, então, agora, a parte de crochê, só falta o acabamento da golinha. Então, eu vou começar aqui na parte de trás, porque a gente já faz a casinha dos botões, já deixa prontinha, e também o acabamento do outro lado, pra depois a gente vir pra parte da frente. Então, eu começo aqui, ó, desse lado. Venho aqui. No lado direito. E prendo com um ponto baixo lá no início do primeiro ponto da carreira. Depois que eu prendi com um ponto baixo, eu faço três correntes. Venho no início da próxima carreira e prendo um ponto baixo. Nessa segunda carreira, eu trabalho na lateral do ponto, mais dois pontos baixos. Entre uma carreira e outra, bem no início da terceira carreira, prendo um ponto baixo. Faço três correntes pra ficar a próxima casinha do botão. Pulo esse ponto, venho no início da quarta carreira. Na quarta carreira, eu prendi um ponto baixo e faço dois pontos baixos na lateral do ponto. Um ponto baixo no início da quinta carreira. Três correntinhas. E no início da sexta, prendo um ponto baixo. Faço dois pontos baixos e vou trabalhando dessa forma. Uma carreira, eu faço a casinha. Na próxima, eu preencho com ponto baixo. Dois pontos baixos na lateral do ponto. Uma carreira, eu faço a casinha. Três correntinhas. Na próxima, preencho com ponto baixo. Já estamos chegando aqui ao final. Onde vamos fazer a última casinha. Viro, olha lá, ó. Casinha pronta. Como que elas ficam? Já fica prontinho pra colocar o botão do outro lado. Aqui do outro lado, como acabamento, eu vou preencher todos com ponto baixo. Então, dois pontos baixos na lateral do ponto. Um entre uma carreira e outra, no início da carreira. Dois pontos baixos na lateral do ponto. Um entre uma carreira e outra. Quando eu estou iniciando a carreira. E venho assim, dessa forma, preenchendo com os pontos baixos pra fazer um acabamento na lateral. Olha só como fica bem mais bonitinho. Bem mais acabadinho. Até chegar aqui na parte de cima, onde eu já estou lá na parte da golinha. Vou fazer toda essa lateral e volto pra iniciarmos a parte da gola. Bem, pessoal, cheguei aqui na pontinha. E agora, eu vou começar o trabalhado da gola. Faço quatro correntes. Laçadinha na agulha. Laçadinha na agulha. No primeiro pontinho, eu passo a agulha por trás do ponto. Na lateral do ponto, ó. Nós não vamos pegar aqui na parte de cima. Nós vamos passar a agulha por trás do primeiro ponto. Passei a agulha por trás do primeiro ponto. E vou trabalhar o meu ponto alto duplo. Faço duas correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Pulo um ponto da carreira de base. E no próximo, passo a agulha por trás do ponto. Duas correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Pulo um ponto da carreira de base. E no próximo, passo a agulha por trás do ponto. Puxo o meu fio. E vamos trabalhar o nosso ponto alto duplo. Por que que nós estamos pegando aqui por trás, passando a agulha por trás do ponto e não na parte de cima? Como é uma gola, quando a gente passa aqui na lateral do ponto, ele já fica deitadinho quando a gente vira. Se a gente pegasse aqui na parte de cima, ele ia ficar mais em pézinho, não ia ficar aquela gola com o caimento tão bonito. Então, agora, o que nós vamos fazer dessa forma, em volta de toda a base. Pulo um ponto, faço as duas correntinhas e pego por trás do ponto com um ponto alto duplo. Um eu faço, outro não. Um eu faço, outro não. Em volta de toda a base, percorrendo até chegar aqui na pontinha do outro lado. Onde eu volto já iniciando a segunda carreira da gola. Cheguei no final da carreirinha, onde eu contornei toda a base da gola. Olha só. Aqui a golinha já vira em volta do pescocinho. Agora, o que nós vamos fazer? Eu viro o trabalho e vamos trabalhar os bloquinhos. Então, aqui dentro do primeiro intervalo de correntes, somo uma, duas, três correntinhas. E trabalho mais três pontos altos. Faço duas correntes, pulo um bloquinho, um intervalo aqui, um espaço. E no próximo, vamos trabalhar novamente quatro pontos altos. Novamente, duas correntes de separação, pulo um espaço e no próximo, quatro pontos altos. E dessa forma, nós vamos trabalhar em volta de toda a carreira, até completar toda a volta na golinha. Quatro pontos altos, duas correntes, pulo um espaço, no próximo, novamente, quatro pontos altos. Bem, pessoal, terminei a segunda carreira. E depois da segunda carreira, eu arrematei aqui do lado direito e fui lá pro lado esquerdo. Já comecei o biquinho final da gola. Porque eu quero que os meus picôs fiquem virados, ó, até fiz esses dois, pra que eu possa mostrar pra vocês. Virados pro lado direito da golinha. Então, venho aqui e vou mostrar como nós iniciamos. Prendi com um ponto baixo, uma correntinha. Três pontos altos, dois picôs, três pontos altos. No meio do bloquinho, deixo dois pontos pra um lado, dois pro outro e prendo com um ponto baixo no meio. Uma corrente, novamente, faço o biquinho. Três pontos altos, dois picôs e três pontos altos. Agora, ó, vou fazer um pra que vocês possam ver. Então, faço uma corrente. No meio do bloquinho, prendo com um baixo. Uma corrente. E trabalho o meu leque, o meu biquinho. Três pontos altos. Dois pontinhos picôs, com três correntinhas cada. Novamente, três pontos altos. Quando eu finalizo o biquinho, eu faço uma corrente e prendo com um ponto baixo no meio do bloco. Bem, percorri fazendo todos os biquinhos em volta de toda a gola. Fiquei com a golinha finalizada e assim também toda a parte em crochê. Agora, eu vou voltar arrematando e dando as sugestões de como enfeitar o seu vestidinho. Bem, agora eu vou mostrar pra vocês algumas sugestões de como enfeitar o vestidinho. Eu vou usar aqui, para o nosso passa-fita da cintura, uma fita de organza. Você pode usar uma fita de cetim, fazer um cordão de correntinhas. Enfim, a gente pode variar aí nas fitas. As fitas coloridas, as fitas estampadas. Já no caso aqui, para enfeitar a parte da frente do peitinho, eu aqui vou usar a meia pérola, ó. E eu vou colocar aqui no biquinho, ó. Bem na ponta dos picozinhos, eu vou colocar em cada um uma meia pérola. Você pode também usar os botões. Colocando aqui, ó. Fica uma gracinha. Então, tem bastante variedade de botões hoje em dia, ó. Florzinha mais colorida. Os mini botões, que eu acho uma gracinha. Redondinho. Os botõezinhos de pérola, meia pérola. Você pode aí procurar aí na sua cidade, na sua região, ou até comprando pela internet, que você vai encontrar a variedade para decorar aí ao seu gosto, ou ao gosto da sua cliente também. Nas costas, nós temos que colocar os botões. Eu prefiro os botões mais retos, como esses daqui. Como eu vou usar pérola, então, eu vou usar um botãozinho perolado, retinho. Por quê? A gente encontra também os perolados arredondados. Mas eles criam volume, ó. É uma bolinha. E como o bebê bem pequenininho, bebezinho, ele fica só deitado a maior parte do tempo, então, vai machucar as costinhas do bebê. E como eu digo pra vocês, a gente sempre tem que pensar também no conforto do bebê, quando a gente faz as peças pra bebezinho. Então, eu vou usar esse botãozinho. Se, no caso, você usou botão pra decorar na parte da frente, você também pode usar o mesmo botãozinho na parte de trás. Então, fica bem bacana combinando certinho. Agora, eu vou, então, colocar os botões, colar as mini pérolas e volto mostrando pra vocês. Inclusive, mostrando como eu faço a colagem das mini pérolas. Bem, pessoal, pra colar as mini pérolas aqui em forma de meia pérola, eu vou usar a cola universal da Círculo, porque ela seca bem rapidinho e é bem prático, ajuda bastante. Se eu colocasse a pérolazinha inteira, eu ia ter que costurar e demora bem mais, dá bem mais trabalho. Então, aqui, ó, eu colo. Como eu disse pra vocês, eu ia aplicar bem na pontinha e ela é bem rapidinha, bem fácil da gente colar, ó. Coloco só um pinguinho de cola e já posso aplicar. Aqui, ó, aqui eu vou aplicar uma meia pérola em cada picôzinho, como eu disse, ó, bem na pontinha, olha que fofinha que já vai ficando. Então, olha lá. Dessa forma, eu vou repetir tanto na gola, quanto aqui na barrinha do vestidinho. Na barrinha, eu vou colocar aqui um sim ou não, um sim ou não, você pode escolher também. Se você quer colocar em volta dele inteiro, decorar com os botonzinhos, enfim, aí você vai usar a sua criatividade pra decorar da forma que você preferir. Eu vou terminar de decorar o meu aqui e volto mostrando pra vocês o nosso trabalho já finalizado. Bem, pessoal, temos aqui o nosso vestidinho finalizado. Já coloquei a fita na cinturinha, já dei o laço, apliquei a pérolazinha, na gola todas as pérolas e na parte de baixo da sainha, na finalização também colocamos pérola em volta de toda a base e assim nós finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, não se esqueçam de clicar aqui embaixo no vídeo e dar um joinha pra professora Simone e você que não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva pra receber gratuitamente no seu e-mail todas as aulas que gravam. E até o nosso próximo vídeo!